Ola, Lisete! Quem é essa a gente شي? O Mr. Man! Ola, Lisete! Quem é essa a gente? A pequenina careca e natural Mano entrou, também goza ao carnaval Tira a patinha e mei menino de ribadela Olha, mas é, se levas uma trincadela Está tudo aí, está tudo ali Está tudo assado, onde eu do lado Estás a arrolar com pedros Mas se cair, se levantas, estou disposto É pequenina, careca é natural Mas no entrou, também goza ao carnaval Tira a patinha e mei menino de ribadela Olha, mas é, se levas uma trincadela Está tudo aí, está tudo ali Está tudo assado, onde eu do lado Estás a arrolar com pedros Mas se cair, se levantas, estou disposto Está tudo aí, está tudo ali Está tudo assado, onde eu do lado Estás a arrolar com pedros Mas se cair, se levantas, estou disposto Está tudo aí, está tudo ali Está tudo assado, onde eu do lado Estás a arrolar com pedros Mas se cair, se levantas, estou disposto Mas se cair, se levantas, estou disposto Ah, sim senhora, toma lá Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em te, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval A Valdezenda C